Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou no hospital oftalmológico Oftavita com o doutor Augusto Legnani Neto e respondendo perguntas. Está chegando muitos elogios para o doutor Augusto a respeito da clínica nova, você merece uma clínica nova, até pessoal que nem sabe onde que fica a cidade de Umarama, mas parabenizando. Por que parabenizando? É pelo trabalho que a gente já está fazendo de muitos anos e as pessoas estão seguindo a gente. E pessoas de muito longe também de Minas Gerais, que eu vou ler aqui, que achei bastante interessante para o doutor Augusto, pessoas que gostariam de fazer a cirurgia com ele e não fazem porque é muito longe, mas nós ficamos bem agradecidos pelo carinho, pelos elogios, pelas palavras que vocês dirigem ao programa da Tamiris, o quadro Saúde com o doutor Augusto Legnani Neto, que é o quadro Saúde dos seus olhos, né? Mas vamos lá. Vamos logo, porque a agenda está sim. Isso é muito bom. Tudo bem contigo? Tudo bem também, tudo bem. Então tá bom. Trabalhando bastante. Trabalhando bastante, graças a Deus. Amém. O movimento continua ótimo, né? Claro, graças em parte ao trabalho que a gente sempre fez aí, mas a clínica nova veio para agregar e o espaço maior, o pessoal que tem vindo tem adorado, né? O pessoal que conhece aqui, que conheceu aqui agora. Ficou todo mundo muito feliz porque ficou bem aconchegante. Ficou gostoso, ficou um lugar legal. Ainda falta um lugar. Amplo. Ainda tem um andar para inaugurar ali. Quando inaugurar o andar de cima já vai ficar mais bonito ainda, mas tá de primeira linha. Agora eu tenho onde trabalhar do jeito que eu queria trabalhar. Com espaço, com qualidade, com exames de primeira, com maquinário de primeira. Já a gente já fazia um trabalho assim, claro, faz anos que a gente tem um trabalho nesse sentido, mas eu acho que agora esse espaço veio agregar o que a gente já tinha de qualidade de serviço e veio só somar. Verdade. Então, vocês vão ter umas imagens hoje aí que a Tamiris gravou aí para vocês, umas imagens de como tá ficando, como tá aqui agora, do que ainda tem por vir aí. E eu acho que para setembro nós vamos ter uma inauguração, Tamiris vai fazer a conversa. Show de bola. Claro. Nossa. Então, o que o doutor Augusto, até eu ia deixar assim para o final, mas já começamos então a falar do Oftavita, hospital oftalmológico. As máquinas que ele fala são equipamentos que, gente, é de ponta. Sim, desde a parte de refração, que nós pegamos alguns aparelhos que fazem refração de maneira digital, até aquele terrível melhor esse ou esse, agora dá para a gente substituir por uma inteligência artificial, onde as pessoas veem as letras e o computador escolhe qual é a melhor lente no próximo. Nossa. Sim. Olha que avançado, gente. Até isso deu para a gente melhorar nessa clínica aqui. Então, além dos exames de ponta, a gente melhorou a parte de refração, melhorou, assim, estamos sempre tentando para melhorar o atendimento ao cliente, né? A gente melhorou a parte de computação, telefonia, agora nossos telefones não tem mais o congestionamento que tinham. Então, a gente trabalhou bastante nessa área, gastou bastante nessa área para que a gente consiga proporcionar a melhor experiência. Que o paciente não tenha que ficar esperando para fazer o atendimento. Concordo. Não tenha que ficar ligando várias vezes para conseguir um atendimento. Então, isso aí a gente conseguiu, eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho com que, mesmo que venham mais 10 médicos para cá, a gente ainda tenha um espaço para agregar tudo isso aí, não ficar com o telefone ocupado ou não perder consultas por isso, tá? Então, gente, venham que agora a gente consegue abrigar todos vocês, os telefones estão aí. A Mutamil vai passar para vocês os telefones aí na tela. É, nós temos dois números agora de recepção para marcar as suas consultas. Seis celulares. E seis celulares. Então, gente, não vai faltar, pode ter certeza. Não vai faltar o número dos celulares. Isso aí. Mas, nós ficamos muito felizes. Você já está aí há 20 anos, né? Na área da oftalmologia, fazendo a diferença. Continua dando aula? Continuo dando aula, Renan. Consegue tempo? Pequeno período de férias agora da Unipar, mas eu continuo dando aula. A aula na Unipar, ela é uma parte divertida da minha rotina, né? Então, não ocupa o meu tempo tanto quanto... É prazeroso fazer isso. Não é um trabalho. Não é um trabalho. É uma coisa que mais agrega do que tudo. Então, é gostoso estar em contato com os alunos ali. É gostoso passar um pouquinho da experiência. E eu acho interessante. Essa parte é uma parte que me alegra muito. Então, é uma parte que é o dia... É que nem o dia cirúrgico. É o dia feliz. Você vai lá, dá aula na Unipar, vai tranquilo. Por isso que dá tão certo, gente. Trabalhar com amor, com carinho, dedicação, né? Uns dois dias de descanso. Descanso é carregando tédio, mas descanso. É verdade. É. Mas, tudo isso vem agregar... Isso é interessante, principalmente na tua área. Os alunos que têm o doutor Augusto como professor, gente. Parabéns, viu? Parabéns, porque é um profissional e tanto. Muito querido e dedicado. É um homem muito inteligente. Eu falo aquilo que eu acho dele, que ele já está no programa há 17 anos. Então, eu posso falar de cadeira isso. Nunca passo uma pergunta para ele antecipado. Aqui ele fica sabendo as perguntas, é na hora. É uma pessoa preparada. Ok? Então, vamos com as perguntas, doutor? Vamos. Doutor Augusto, eu fiz a cirurgia de catarata, seu José Vaz. Eu fiz a cirurgia de catarata e senti dor na hora. Isso é normal? Durante a cirurgia, é muito raro. A gente geralmente faz uma anestesia intracamedular. Tem dois jeitos de fazer anestesia na cirurgia de catarata. A gente pode fazer uma cirurgia retrobulbar, fazer uma aplicação de anestésico atrás do olho, anestesiar, fazer um bloqueio de toda a região ali, né? Todo o olho, bloqueia até a face, às vezes. Quando tem esse bloqueio, a chance de ter dor com o bloqueio correto é zero. Tem um outro jeito que a gente faz a anestesia com colírio, para anestesiar a superfície da córnea, e faz um anestésico intracamedular dentro do olho, porque a íris tem sensibilidade dolorosa. Ah, entendi. Só que a íris, ela tem sensibilidade dolorosa e sensibilidade à pressão. Então, tem algumas pessoas que sentem a pressão da cirurgia, sentem... é como se você sentisse apertar dentro do olho. Não doer. Mas um apertão no olho, alguma pessoa pode interpretar como dor. É claro, isso tudo depende do cirurgião, se o cirurgião usou toda a técnica anestésica. Eu já tive vários pacientes que reclamaram de dor, e a gente foi pesquisar com eles a causa da dor, que provavelmente o local onde ele foi operado não fizeram todas as técnicas de analgesia possíveis. Mas numa cirurgia oftalmológica, com analgesia correta, não é para você sentir nada. No máximo, uma pressão. Que eu vou informando conforme eu vou fazendo os passos cirúrgicos. Eu vou falar, ó, agora você vai sentir uma pressão, agora você vai sentir uma pequena ardência. Quando a gente faz o anestésico, sente uma ardência. Quando eu faço a... Tem uma injeção de um líquido que faz a expansão do olho, o paciente sente a pressão. E quando eu coloco a lente ao final, ele sente a pressão mais uma vez. É uma pressão no olho. É um apertão. Tudo suportável. É insuportável. Só que eu também gosto de sempre fazer com sedação. Por quê? Porque a sensação ocular mais a ansiedade pode fazer tudo ficar exacerbado. Então o anestesista vai estar junto na sala, ele vai deixar o paciente sedado, o paciente vai estar tranquilo, meio dormindo, meio acordado, meio mais... Meio sonolento. Meio sonolento. E quando eu faço esses passos, ele vai estar tranquilo para entender essa diferença. Agora, se você faz sem a sedação, o paciente vai estar ansioso, ele sente a pressão, ele pode sentir aquilo como uma coisa insuportável, porque ele já está ansioso. Se você não faz a analgesia correta, ele pode sentir dor. Então tem vários aspectos que podem acontecer. Mas numa cirurgia normal, não é para sentir nada. Nem antes, nem durante, nem depois. Eu não senti nada? Cirurgia de catarata é uma cirurgia que não dói. Nem antes, nem durante, nem depois. A gente fala que tem algumas cirurgias de superfície, como o pterígio, que o pós-operatório pode ser doloroso. Mas com a técnica anestésica correta, a analgesia correta, a gente reduz muito essa dor. Muito essa dor. Então hoje em dia, a maioria das nossas cirurgias, o paciente não reclama de dor, nem antes, nem durante, nem depois. Mesmo nas cirurgias de superfície, em que ele pode sentir um certo desconforto, mas nada insuportável. É, eu fiz, não senti nada. Nada, 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 vezes nada. Só sei que eu lembro do belo de café, do café da manhã na minha frente. Isso eu lembro muito bem. Do resto eu não lembro nada. Doutor Augusto, a cirurgia que o senhor faz é a laser ou não? E se faz, qual o tempo de recuperação? Tem várias cirurgias. Existem cirurgias que eu faço que são a laser? Nunca veio, né, sobre laser, a gente acha. Existem cirurgias que eu faço que são a laser, existem cirurgias que eu faço que são outras técnicas. Depende da cirurgia. Por exemplo, cirurgia de catarata. Cirurgia de catarata é por faco emulsificação. Faca emulsificador é uma caneta que ela vai lá, destrói o cristalino e aspira o cristalino. Não é um laser, mas é a técnica mais moderna. Existe um laser que faz a pré-cirurgia, que faz as incisões, que quebra o cristalino, que a gente chama de Fenton. Só que o uso do Fenton em catarata, ele não pegou. Por quê? Porque ele demora mais e ele causa mais inflamação cirúrgica. Então, a cirurgia de catarata laser, hoje em dia, está caindo em desuso. Porque ela não conseguiu ser superior à cirurgia de faco emulsificação, que já existe, é muito mais rápido. Então, na cirurgia de catarata, a melhor técnica, hoje em dia, é a faco emulsificação com os aparelhos de ponta, que a gente tem um aqui excelente. E esses aparelhos, eles vão proporcionar uma recuperação extremamente rápida. Na maioria dos pacientes, 90% deles, vão ter uma melhora visual no primeiro dia. Nossa! Tudo o que nós queremos. Então, assim, a recuperação é rápida. Agora, eu também faço cirurgias a laser, como o Exmer, como o Lasik, que a gente faz, que eu uso o Fenton para fazer o flap, uso o Exmer para fazer o grau da pessoa. Então, tem várias cirurgias, a anel de ferrara ou a anel intraestromal, a gente faz a laser também com o Fenton. Então, tem várias cirurgias que eu faço a laser. E existem várias cirurgias que eu faço com a técnica de faco emulsificação. Depende do caso. Então, se você quer saber se a gente usa o laser, a gente tem o uso do laser aqui. Tem vários lasers aqui. E a gente vai sempre usar a melhor técnica para o seu caso. Então, não é pela falta do aparelho, mas sim pela melhor indicação. Pronto! Aí está a tua explicação. Legal, porque eu acho que não tinha visto, vindo ainda para a gente a respeito, né? Neuza Sulistiano. Doutor, parabéns pelas suas explicações e segui as suas dicas de cirurgia de catarata. Que o senhor falou. Operei um olho num mês e um intervalo de 30 dias. E estou muito bem, graças a Deus. Se não fosse tão longe, eu faria cirurgia com o senhor. Moro em Minas Gerais e parabéns pelo programa informativo. Muito obrigado. Bom, isso. É muito bom receber esse carinho aí de longe, aí de Minas, né? É. E se viesse para cá operar comigo, ia ter que trazer pão de queijo, né? É verdade. O pão de queijo Minas, que é o melhor que tem. E o queijo? Doce de leite. Ah, e doce de leite. Doce de leite de Minas também. De iacho. Você não faz dieta, não? Fica falando doce de leite? Faz dieta, mas pode comer de vez em quando, né? Tem a pinguinha também, que o nosso cabra vem e a bruna. Que em Minas é pra nós. Tem a cachacinha mineira. Cachacinha mineira. Um abraço pra todos vocês. Que Deus abençoe. E já que a gente tá aqui falando, né? Ela elogiou tudo. Quero mandar beijos e abraços pra Portugal, Japão e Angola, que nós temos uma audiência muito boa. E estado de São Paulo também. Muito obrigado pelo carinho e atenção de vocês. Doutor, tenho muita coceira no olho. Principalmente no esquerdo. Sempre muito vermelho. O que pode ser? Será que é uma alergia, doutor? 90% das vezes. Alergia ocular é uma coisa muito comum. Especialmente na nossa região, tá? Especialmente aqui na região de Umarama. Ele vai falar das flores. É, esse de piruma. Meu Deus do céu, eu odeio essa árvore. Essa árvore. Se bem que vem de um colírio, a gente alérgica é uma coisa. A minha já conhece de piruma de tanto eu falar. Verdade. É a florezinha dela? Então, a florezinha dela, o que que é, será? É só o pólen, mas é aqui em Umarama é mais do que no resto. Eu fiz residência em Londrina e atendi lá por muito tempo. A gente não pegava o número de casos de alergia que a gente pega aqui. Aqui é muito mais incidente. Então, eu imagino que tem relação com essas nossas plantinhas de civipiruna espalhadas pela cidade inteira. Sempre que ele fala, falou de alergia, lembra a civipiruna que é o doutor Augusto apaixonado. Doutor, tem algo aqui que eu acho meio estranho, mas eu não posso falar nada, eu não sou oftalmologista. Fiz a cirurgia de catarata e o médico colocou tampão. E o tampão só foi tirado quando eu fiz o outro olho, aí fiquei de tampão de novo. Isso é normal, doutor? Será que precisa com toda a tecnologia tão avançada? Olha, antigamente, depende da técnica que a gente tá usando, né? Depende da técnica. Tem médicos que ainda fazem o bloqueio retrobulbar, quando faz a anestesia atrás do olho. Aí precisa ficar tampado por 24 horas porque o olho não pisca direito, né? Porque tá anestesiado. Então, pode ter problemas por não piscar de maneira correta. Mas, fora a anestesia, eu não teria razão nenhuma pra ficar tampado. Aliás, seria uma contraindicação, porque o fato de você tá piscando limpa o teu olho. A lágrima, a circulação da lágrima, já o curativo fechado ali, forma um ambiente propício pra proliferação bacteriana. Então, assim, não vejo nenhuma necessidade de fazer isso. A menos que você tenha tido alguma alteração de superfície da córnea. Por exemplo, se a córnea ficou raspada durante a cirurgia e ele viu que a córnea não tá revitalizando, aí a gente acaba ocluindo esse olho por mais tempo. Não era para ocorrer uma cirurgia de catarata. Mas, existem intercorrências que a gente não está esperando numa cirurgia. Então, eu imagino que deva ter acontecido alguma intercorrência. Mas, por via de regra, não faz nenhum sentido manter o olho tampado. Não com as técnicas modernas, né? Quando a gente fazia a cirurgia extra capsular, que a gente tinha que dar vários pontos em cima do olho, a incisão era grande. Nossa! Então, a gente deixava tampado mais tempo. Deixava dois, três dias tampado. Era comum a gente fazer isso. Era comum eu fazer isso até 2007, 2008, quando a técnica... Agora, acho que ninguém mais faz extra capsular. Ninguém mais... Pelo menos aqui na região. Mudou muito, né? É, pelo menos aqui na região, eu não conheço ninguém que continue fazendo essa técnica antiga. Porque o resultado é muito diferente. Aí está, então, o nosso bate-papo com o doutor Augusto Legnani Neto, do Hospital Oftalmológico Oftavita. E até uma próxima! Até uma próxima! Até uma próxima, Otamiris! Até uma próxima, pessoal de casa. E mandem perguntas. Nós vamos estar aqui para entender. Isso é gratificante! E logo, logo vocês vão ter um tour pela nossa inauguração com a Otamiris aqui. Olha, show de bola! E que tour, hein? Porque não é pequeno não, viu? Aqui vocês vão se deparar com um hospital oftalmológico grandioso e de ponta. Eu te garanto! Isso vai deixar vocês bem... Acho que maravilhado! Saber que aqui moramos, dado... Noroeste do Paraná, nós temos uma clínica do porte da Oftavita. Hospital Oftalmológico. Tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima! Deus abençoe também! Eu vou ficando por aqui com o Dr. Augusto. Eu volto a qualquer momento com ele, com muito mais perguntas. Vamos mandando as perguntas, elogios também, e nós vamos trazer tudo isso para ele. Até mais! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!